Excelência que, tão estudiosa, me permito falar isso. Eu estava esperando a sua fala, conselheira Valéria. Lógico, porque conselheiro não pode tudo e ninguém pode tudo. Ela nem vai ser, conselheira. Não, a senhora queria ser. Não minta. É louca para ser conselheira. Conselheiro Flávio... Não, não, eu estou... Excelência, por favor, excelência. Está vivo tirando a minha palavra. Estou tirando. Eu vou acabar de falar, o senhor vai ter que tirar a minha palavra na marca. Ele está respeitoso com as pessoas do plenário. Faz um mês que estou sendo respeitoso com vossa excelência. Vossa excelência, por favor, a minha palavra toda. Eu estou tirando para vossa excelência. Vossa excelência, eu estou tirando para vossa excelência. Ele tem que lembrar de com a doutora Valéria. Claro, nos mesmos tons, não se altere. Nós estamos aqui para respeitar o conselheiro Maurício Requião. Que você está afastado injustamente. Vossa excelência não está respeitando nem o direito do conselheiro Maurício. Ou quem está conturbando o senhor. Por cinco minutos. Senhor, isso mesmo, isso mesmo, isso mesmo. Isso mesmo. Quem não sabe presidir tem que cortar.